Música Muito bom dia para você que me assiste nesse momento. Muito paz do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu estou aqui nesse momento para vos deixar uma palavra da qual Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu não tenho o costume de gravar vídeos em redes sociais falando da parte da palavra do Senhor, mas Deus tocou no meu coração e pediu para que eu compartilhasse com vocês aquilo que Ele colocou no meu coração. Portanto, assim como diz uma canção linda, maravilhosa que está tocando aqui ao fundo, nunca, nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca. Se Jesus está com você, se Jesus está no seu coração, se Ele faz morada em ti, não desista dos teus sonhos, não desista de lutar. Jesus... Falhou aqui a música. Jesus, Ele diz, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz isso na palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, se você está cansado, cansado de lutar, cansado de buscar e não conseguir alcançar, você está cansado de buscar naquela paz interior que você tanto almeja, que você tanto deseja, mas não consegue. Você vive atribulado, você vive, sabe, em turbulência. Não dá certo no trabalho, não dá certo na família, não dá certo em nada. Tudo que você faz não dá certo. Jesus diz uma coisa, Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Também lá em Salmo 37, número 37, versículo 5, Jesus diz, Entrega teu caminho ao Senhor, Confia nele, e ele tudo fará. O salmista Davi escreve essa palavra dizendo, Entrega teu caminho ao Senhor, e ele tudo fará. Então, é assim, meu querido, minha querida. Deixe Jesus conduzir o teu caminho. Aceite Ele no teu coração. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Levante a tua mão para o alto e diga, Senhor, eu aceito o Senhor como o Salvador da minha vida. Eu entrego o meu caminho para Ti neste momento. Eu estou aflito, eu não aguento mais. É uma tormenta grande na minha vida. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo sair desse fundo, desse lamaçal, desse poço. Mas como está dizendo aqui a música, Não diga que não dá, pois Jesus está em ti. Não diga que não dá. Não diga. Jesus está em ti. Jesus está com você. E eu quero finalizar esta palavra com um versículo que é muito conhecido, pelo menos para mim, mas acredito que para muitos também é muito conhecido. Primeiro a Pedro, capítulo 5, no verso 9, está escrito a seguinte palavra. Resistir, pois firmes na fé, sabendo que os irmãos de todo o mundo sofrem as mesmas aflições. Então, e esse contexto, né, encontra-se a palavra ansiedade. A ansiedade causa depressão. Depressão é o mal do século. Muitas pessoas estão entregues à depressão. Estão ansiosos, com medo do futuro. Tem medo do que está por vir, né? A gente tem visto tanta tragédia, tanta catástrofe, que nem essa de Brumadinho agora, mais recente. E Jesus está às portas mesmo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Então, é tempo de você buscar um pouco mais, sabe? Buscar um pouco mais a palavra de Deus. Se entregar mais para o Senhor. Salmo 37, 5. E resistir, resistir. Resistir às tentações, resistir às aflições. Porque todos os nossos irmãos do mundo todo, sofrem as mesmas aflições. É o que está dizendo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Se você ler todo o contexto de 1 Pedro, capítulo 5, você vai ver que ali se encontra a palavra ansiedade. Se não me engano, está no versículo 7. Ou no 10, acho que é. Não lembro direito. Mas está escrito, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus queridos, minhas queridas, eu espero que essa palavra tenha servido para você, de bênção para você. Entrega, 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 entrega tudo, entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não se preocupe com as aflições. Nós sofremos as aflições, mas nós resistimos, porque nós temos fé no Salvador do mundo. Todos os nossos irmãos do mundo, todos sofrem as mesmas aflições. Portanto, Jesus é comigo, Jesus é com você, Jesus está comigo e com você. Portanto, nunca diga nunca, pois Jesus está aqui. Nunca diga nunca, se Jesus está aqui. Não diga que não dá, pois Jesus está aqui. Graça e paz para você. Deus abençoe tua vida. Não diga nunca. Você não esqueça de amassar... ... se Chuck espere todo oniru... ... É